Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar sobre e-mail. Você tem ideia de como o e-mail funciona? Quais são os protocolos envolvidos? Como que funciona a parte de spam e segurança? Hoje eu tô com o pessoal da LocalWeb pra trocar essa ideia. Bom, pessoal, e pra essa conversa de hoje, nós estamos aqui com a família Rodrigues, começando pela Diana, que é desenvolvedora plena lá na LocalWeb. Como é que você tá, Diana? Tudo certo, Gabs. E estamos também com o Lindolfo Rodrigues, também conhecido como Lorne, que é líder técnico na LocalWeb. Como é que você tá, Lorne? Tudo certo, pessoal. E pra fechar os meus convidados de hoje, estamos com a Júlia Rodrigues, que trabalha com marketing de produto na LocalWeb. Como é que você está, Júlia? Eu tô bem. Tudo bem, pessoal? Bom, só pra constar, foi uma brincadeira, tá? Eles não são da mesma família, mas acabaram de descobrir aqui que tem o mesmo sobrenome. Verdade. Bom, pessoal, a gente tá aqui hoje pra conversar sobre um produto que acho que todo mundo conhece, que todo mundo usa, ou já usou. Se não usa e tá vendo, a gente aqui hoje, você é uma pessoa de outro planeta, talvez, que é e-mail, né? E-mail não é um produto novo de vocês, né? Tem bastante tempo já, né? Isso, Gabs. E-mail, ele é um produto bem antigo. Ele começou junto com a LocalWeb como um adicional de hospedagem. Até virar um produto e-mail mesmo, agora parte. Sim. E, assim, eu queria conversar com vocês sobre detalhes técnicos, né, de e-mail. Que parece que é uma coisa simples, mas na conversa que a gente teve antes de gravar esse vídeo aqui, eu já fiquei pensando em várias coisas ali do funcionamento, de segurança, de spam e tal, e a gente vai entrar em todos eles. Mas, antes de mais nada, eu queria entender o que é que define um e-mail, né? O que é que define um cliente de e-mail? Porque mandar mensagem, receber mensagem, a gente tem, hoje em dia, vários tipos de maneiras de fazer isso, né? WhatsApp, Messenger, Telegram, Discord, etc. Mas e-mail em si, né? Essa conversa assíncrona com, às vezes, anexos e por aí vai. Enfim, tô divagando aqui já, mas o que define um cliente de e-mail, gente? Bom, Gabs, um cliente de e-mail, cliente de e-mail, ele é um programa de computador que permite os usuários acessar seus e-mails sem precisar fazer um login na web. Nele, você vai ter todos os controles de e-mail, todos os controles do seu e-mail, né, no próprio computador. Mas, com o avanço da tecnologia, isso fica um pouco pra trás, né? Porque, como é um programa instalado no seu computador, além dele ocupar espaço, né, os e-mails que você tem na sua caixa vão ocupar espaço também. Você precisa sempre estar atualizando ele na última versão mais recente do programa por diversos fatores, né, segurança, resolução de bugs e afins. E os clientes de e-mail geralmente são instalados pra ser acessados numa única máquina, né, pra não ter um problema de sincronização. Um outro tipo de cliente de e-mail, não sei se eu posso chamar de cliente assim, é o webmail. Não sei se as pessoas conhecem esse termo, mas são os sistemas que são acessados através de qualquer navegador da web, uma vez que você esteja conectado na internet, né? As principais vantagens de você acessar o webmail, né, você pode encontrar todos os seus serviços de calendário, em contato, por qualquer dispositivo, seja um computador, seja um desktop, seja um notebook, seja um celular, você tem todas as informações sincronizadas pra todos os webmails que você acessa, né? E como ele é um serviço da web, né, onde os dados ficam hospedados e um servidor, você não precisa ter essa preocupação de ficar atualizando ele, porque ele já está na web e já é atualizado frequentemente sozinho, então a gente não tem essa preocupação. É bem mais prático também, muito utilizado hoje em dia. Comentando aí um pouco o que a Diana disse, né, o e-mail começou lá atrás com o Pop3, quem é mais velho aí lembra de Pop3. Os serviços gratuitos nem tinham, era difícil ter Pop3, só liberou depois, né, quando você tinha conta no Hotmail, então só acessava o web. E o Pop3, apesar de ter a opção de você deixar a cópia da mensagem no servidor, você deixava uma cópia, né, você baixava ela local. E aí o que acontece é que qualquer pessoa mais velha aí dificilmente tem e-mails antigos, porque ninguém mais guarda cópias de e-mail antigos, né, é um formato complicado, não tem... Tem uns padrões, né, tem dois tipos de padrão, meio giri e meio box, mas depois evitaram o protocolo Ymap, falando agora só de protocolo pra gente receber o e-mail, né, não de enviar. E o Ymap, ele já foi pensado pra que o e-mail ficasse no servidor. E junto com isso, o espaço ficou muito barato, né, então o que era muito caro nos anos 2000, você ter 10, 20 gigas, agora é mais barato, então você tem caixas maiores e você não precisa mais ficar se preocupando em fazer backup do seu e-mail, você deixa ele no servidor, usando o protocolo Ymap aí, que é basicamente o que a Diana comentou. Então no começo só existia o BOP3, você só tinha, baixou pra sua máquina, já era, e agora com a Ymap você acessa da sua máquina, acessa do webmail, acessa do cliente, é sempre o mesmo e-mail, porque tudo está no servidor, ou como dizem os mais jovens aí, tudo está na nuvem. Na nuvem. E uma coisa que, assim, eu confesso que é uma coisa boba, mas eu nunca tinha parado pra pensar que os e-mails, quando eu abro meu Gmail, meu cliente aqui, o meu webmail, né, que nem a Diana falou, eles estão no servidor e eles estão, provavelmente, dentro de um banco de dados. Eu nunca pensei nisso, que coisa besta. Eu achava que meus e-mails estavam ali mesmo. Eles são organizados em formato específico, meio box, meio tier, né, e aí esse próprio protocolo Ymap faz toda essa camada pra você, mas, com certeza, está no banco de dados mais convencional, que a gente conhece no dia a dia, vai ser o seu e-mail em si, seu endereço de e-mail em si, a sua senha criptografada, assim esperamos, né? No caso da Local Rapp está bem criptografada. E seus dados pessoais, isso aí fica no banco de dados tradicional. Toda a parte de e-mail em si, ela fica guardada, separada em diretórios, e aí é que começa uma das complexidades de e-mail, né, porque, não sei qual que é a faixa etária das pessoas que vêm nesse vídeo, mas, antigamente, quando você tinha arquivos muito pequenos no File System, isso significava que você, o HD, literalmente, ficava maluco, poder ficar lendo tudo, né? Ficava espalhado e tal. Até existia um programa pré-histórico, que se usava lá na Idade Média, chamado Defragmentador do Windows, que fazia justamente isso, deixava os arquivos mais próximos, pra poder, a agulha, literalmente, não ficar andando tanto, né? E e-mail tem muito desse problema, né? E, por causa disso, o formato de guardar e-mails no servidor foi mudando com o tempo. Antes, era guardado em blocos pequenos, e passado o tempo foi começando a ser guardado em blocos maiores, justamente, pra poder ter isso, e lidar com o tamanho de anexo, né? Os anexos, antes, eram ridículos, né? Eram K e tal. Hoje, você tem anexo de... pode chegar até anexo em giga, dependendo do provedor, suporta, né? Então, a gente tá acostumado aí a passar arquivos grandes pra Dropbox e tal, como o cliente final nosso, né? O cara que usa o e-mail lá, nem sempre ele conhece muito bem, ele vai mandar um arquivo lá de 500 mega, e ele tá certo, né? Ó, eu tenho esse arquivo aqui, quero mandar pro meu amigo, vou colocar aqui, e agora é colocar o app, né? Não sei se eu entendi, mas... Então, os e-mails em si, eles não ficam num banco de dados, que nem você falou, eles ficam num arquivo físico, no servidor mesmo? Isso, como se fosse um file system mesmo. Então, imagina assim, pra cada caixa de e-mail sua, você tem um file system que vai chamar de seu, e aí ele se organiza ali pra poder organizar e ter todos os seus e-mails. Mas por que isso, ao invés de um banco de dados? Qual que é a vantagem, ou, não sei, a questão de segurança, eu realmente fiquei curioso. É o mesmo motivo, por exemplo, do... Fazendo um contraponto, né? Que existe o Amazon S3. Por que você deixa as imagens lá? Porque é uma imagem binária, né? É um assist, é um blog, é esse que é o e-mail hoje, né? Você vê um binário lá, óbvio, parte desse binário é em texto, a outra parte, se tiver arquivo anexo e tal, vai ser um binário físico. Quando está em modo de transferência, fica num formato chamado MIME, né? M-I-M-E, pra poder transferir binário, né? E-mail é uma tecnologia muito antiga, gente, na década de 70. Então, não teve muito outro grande desde então. A gente está falando de HTTP 3, Web 3, e tal, e-mail, e-mail é e-mail, desde... Não existe e-mail 2, e-mail 4, atualização, assim, principalmente da usabilidade, né? O que mudou do HTTP foi a diferença de você interagir com ele, né? Você vê o... Voltando pra e-mail, quando o Gmail lançou, foi, nossa, olha só que usabilidade interessante, e tal, e... Ajax, né? O Gmail deixou Ajax famoso e tal. Como é que eles conseguem fazer isso? E isso veio tudo com... O pessoal chama de começo da Web 2, ou talvez Web 1 e-mail ali, né? E-mail nunca teve esses pulos de experiência com o usuário, né? Sempre teve tentativas de vários players, ah, não, vamos fazer dessa forma, mas nunca virou um padrão, assim, né? Então, o e-mail é... Dá pra dizer aquela história, né? Se alguém tivesse congelado na década de 70, 80, quando o e-mail foi criado, e acordar agora, o cara vai saber usar e-mail, porque não mudou muita coisa. E quais são as tecnologias que vocês têm por trás aí do e-mail de vocês? Bom, aqui na Loca, a gente utiliza o Web e-mail, e a gente fornece o e-mail para os nossos clientes. E o Web e-mail, ele é desenvolvido em PHP. Mas, além do Web e-mail, a gente também tem painéis para administração de domínios e caixas. Esses painéis são feitos em Ruby Rails, e também temos algumas outras aplicações de e-mail que são feitas em Python. Se tiver mais alguma aí que eu não lembrei, o Lorne pode... ...completar. Contemplou tudo aí. E a parte mais complexa, essa parte do storage, filtro de spam, segurança, funibilidade, e o pessoal de infraestrutura que cuida bastante lá e gerencia isso para a gente. E aí, nossa interface com eles é uma API em REST que foi feita em Python. Boa. Basicamente isso. Legal. E, bom, vamos entrar nessa parte um pouco mais complexa, então. Algumas coisas que você falou. Você falou de anexo, né? O que acontece quando eu escrevo um e-mail, anexo um arquivo e mando o e-mail? Assim, na minha cabeça aqui o que eu imagino é, bom, vai o cliente de e-mail, seja o cliente que eu instalei na máquina ou o webmail, né? Vai pegar esse arquivo, vai fazer upload no servidor e quando a outra pessoa for receber esse anexo, ela vai colocar o link desse arquivo que vai baixar do servidor. É isso mesmo? A Diana vai explicar como é que funciona o envio, mas antes de você enviar, você... O e-mail é um protocolo muito educado. Então, ele vai chegar lá pro servidor e falar opa, tudo bem? Eu queria mandar uma mensagem aqui, ó. Ela tem um anexo de 200 megas e tal, tá tudo certo, tudo bem. Aí ela vai... O servidor vai falar tudo bem, você nem saber. Ou ele pode falar não, esse anexo tá muito grande. Então, você nem chega a transferir. ele faz essa pergunta antes, ele é muito educado. Aí ele vai falar, ó, seu anexo tá muito grande, muda aí. Aí o cliente já tá preparado pra isso, fala, você anexou um arquivo muito grande. O servidor falou pra mim aqui que não dá pra gerenciar. E aí a parte do envio aí, a Diana vai explicar. Bom, de uma maneira geral, uma mensagem de e-mail é apenas um texto, né? Então, todo e qualquer anexo é convertido pra texto pra daí ser enviado ao destinatário. Em termos mais técnicos, alguns sistemas de e-mail utilizam o padrão MIMI. Pra quem for mais curioso e quer saber sobre o padrão MIMI, ele pode ser encontrado na documentação RFC 2045. E esse padrão monta uma mensagem e transfere os anexos. Basicamente isso. Exatamente. Aí o e-mail chega no seu provedor pra poder sair, né? Agora eu preciso enviar esse e-mail. E aí eu não sei se a gente fala das questões de entregabilidade agora. Não, manda bala aí. Que questões de entregabilidade? O que isso significa? O Viagra foi uma solução pra muitas pessoas com problemas, né? Mas foi onde tudo começou os problemas de e-mail. E eu não sei por que mais os primeiros spams eram sempre envolvendo o Viagra. Não entendo por quê. Não sei se era um canal de vendas a Júlia de marketing. Não sei se era se eu conheci daí na faculdade. Eu não sei que raios que na época do Viagra existia essa questão toda. Mas era clássico, né? E até pelo volume, que como era antigamente, a gente tratava isso, o filtro era muito mais no provedor, né? Então era entre muitas aspas algumas expressões regulares ali que tratava termos conhecidos, né? E como qualquer expressão regular, tem um cobertor curto ali. Você cobria alguma coisa, falava que era spam, protegia de outra e tal. E conforme foi evoluindo esse sistema, existia... É muito estranho falar isso, mas na década zero, né? De 2000 a 2010, existia algumas competições acadêmicas, diria, né? De recuperação de informação de como é que eu falo que isso aqui é um spam. Porque é muito difícil, né? Você falar com uma máquina, qual a diferença disso aqui para um spam, né? Então existiam várias competições e os algoritmos que existiam na época, que na época se chamava machine learning, né? Hoje isso se membrou para data science, deep learning e tal. Na época era só machine learning. todos os algoritmos que existiam, SVM, Navy Buys, significava que você tinha que fazer um treinamento muito pesado. Ou seja, você tinha... Você tinha que ter uma lista, sei lá, de mil e-mails que você tinha certeza absoluta que era spam. E aí, o que ele fazia era uma análise estatística. Então, beleza, esses mil caras são spams, ele analisava isso, criava o que eles chamam de modelo, né? E aí, quando chegava um e-mail novo, eles analisavam esse e-mail e falavam, bate com esse modelo? Não, 0%. Ah, então não é spam. Ah, bateu 3%. Ah, então não é suficiente para ser spam. Aí você... Essa regulagem ficava pelo administrador de sistema, né? Ele regulava qual sensível era o sistema de spam dele. E aí, isso ficava dessa forma, né? Então, foi evoluindo. Então, começou com a expansão regular, foi evoluindo por essa máquina de machine learning, né? Inclusive, 2006... 2006, 2007, o Brasil ficou muito famoso com o criador do Lua. Não sei se você sabe, a linguagem Lua é brasileira e é muito utilizada em jogos. Fez um negócio de spam chamado OSBF, se eu não me engano. E ele tinha uma maluquice que você treinava ele com bem pouco. Você treinava ele com 2, 3 spams e ele funcionava muito bem, assim. E era... Na época, ganhou alguns prêmios acadêmicos e tal, né? Então, deve ter tido review de paper, esse tipo de coisa. Então, o OSBF foi famoso na época. Mas, isso não foi suficiente para combater o spam, né? O spam ainda é um problema até hoje. O que é que já aconteceu de grandes marketing para combater o spam? Fechar a porta 25 dos provedores, né? Hoje, essa porta é fechada, você não consegue sair por essa porta, mas você se conectar em outro serviço para você não ser um servidor de e-mail anônimo e conseguir enviar spam. E houve também outras tecnologias que, como toda segurança, quando você deixa uma coisa mais segura, você piora a usabilidade dela, né? Sim. Então, quando o mundo era mais tranquilo e não tinha cerca na casa, você, que estava na sua casa, a chave dava meia volta ali e você já entrava. Agora, você tem a chave do portão, o portão automático, o negócio do que sei o quê, então, quanto mais segurança você tem, você está mais seguro, mas você fica mais difícil de usar. E a Diana pode falar um pouco mais aí do que temos de nível de segurança para o controle de spam? O servidor de recebimento, ele leva em consideração alguns fatores para determinar a entrega desse e-mail e para onde mandar o e-mail. A gente tem autenticação, uma etapa de autenticação, onde nós temos o SPF, o DQIN e o DEMARC. O SPF, ele vai verificar se o seu e-mail está vindo de um IP autorizado pelos administradores do domínio. O DQIN, ele vai verificar se a sua mensagem foi adulterada durante esse trânsito por alguém que não seja o remitente. O DEMARC, ele vai informar ao servidor onde vai botar o seu e-mail com base nos resultados das duas autenticações anteriores, que é o SPF e o DQIN. Então, essa é uma parte. A gente também tem o assunto e o conteúdo, que algumas palavras negativas são negativas e os servidores já compreendem como spam, como o Lorne tinha falado. Palavras também, frases como conte já, viadra, muitas interrogações, muitas exclamações, então o servidor já identifica que isso pode ser um spam. Aí, a gente também pode levar em consideração a reação de outros destinatários ao e-mail enviado pelo mesmo IP e domínio. Então, se você envia uma mensagem e as pessoas marcaram como spam ou não, o servidor vai identificar isso e se o seu domínio tiver uma má reputação, o servidor vai entender que é spam. E a gente também tem a filtragem do nível de usuário, tem as regras que os próprios usuários colocam para saber onde cada e-mail com domínio X pode ser encaminhado. Você pode mandar certos e-mails para spam, mesmo não sendo spam, ou mandando para uma caixa separada, uma pasta a parte dentro do seu e-mail. Eu acho que são essas. Então, de forma bem simplista, essa filtragem de spam são vários programas que rodam antes de eu receber o meu e-mail na caixa de entrada. Quando o meu servidor de recebimento chega o e-mail lá, ele fala, bom, antes de colocar na sua caixa de entrada, deixa eu ver aqui se vocês falaram três protocolos, né? Dequim, quais são os outros? Dequim, o SPF e o D-Mark. D-Mark. Então, são três coisas diferentes que ele vai dar uma filtrada ali, ver se não tem palavras, ver se não tem exclamações, ver se veio de um servidor confiável e várias outras coisas antes de falar, não, beleza, pode passar, vai lá. Isso, esse Dequim, o SPF, D-Mark, ele funciona num nível pré-email, que é na nível de DNS. Então, esse tipo de validação fica no domínio do ar. Então, antes de, porque é muito caro você abrir uma mensagem de olhar, caro tecnicamente, né? Você imagina só um texto, você abrir uma mensagem de quatrocentes palavras, quatrocentes palavras, deu algum anexo, é muito caro computacionamente falando. Então, esse é sempre o último, o último passo que você já garantiu, você consegue filtrar bastante antes assim, né? E esses filtros aí que a Diana falou, que a gente foi conversando, acho que todo mundo aqui já comprou e comendo na China, né? E já viu, né? Ah, veio pra cá, chegou em Curitiba e subiu. Então, é mais ou menos o que acontece com correspondência normal, acontece com spam também, ele vai, ele faz essa checagem, a Diana começou aí sobre as listas, né? Que são as RBLs, que, eu não lembro muito bem a sigla aqui, mas acho que o Carlos consegue colocar aqui, vem com essa tecnologia moderna. Então, aí a RBL, é uma parte de e-mail que é muito distribuída, né? e assim tem coisas legais e coisas não muito boas. Então, as RBLs, elas são listas que, às vezes, entidades, às vezes usuários, começou com usuários, né? Esse RBLs mais antigo, que são mais famosos e tal, e basicamente, você pode ficar com o nome sujo, ou mudando pro mundo real, o nome do Serasa, Então, esse IP aqui, tá sujo. Esse IP aqui, somando esse plano. às vezes, isso aconteceu, você nem sabe, você não, você, como no papel de provedor, você não tem culpa, né? Foi algum cliente seu que fez alguma coisa errada que você não percebeu e ele sujou o seu e-mail. E aí, às vezes, o e-mail do provedor A não chega ao provedor B, principalmente quando o provedor é muito famoso, Yahoo, Hotmail, Gmail, porque eles respeitam RBLs, né? Então, putz, meu IP tá sujo nessa RBL aqui, e o Yahoo não respeita essa RBL. e você tem que literalmente chegar lá, tudo bem, pessoal da RBL? Foi um problema que aconteceu aqui, já arrumei o problema, limpa meu IP aí, não vai acontecer mais e tal. E é essas coisas mesmo, né? A primeira vez, muda muito as políticas, né? Tem RBLs até que são mais chatas, assim, e mais críticas, e o pessoal, quanto mais exclusiva foi uma RBL, ela acaba ficando sumindo com o tempo, né? Porque elas precisam ter essa integração com a comunidade de provedores, digamos assim. Então, você chega e fala, foi um problema que aconteceu e tal, é a primeira vez, tudo bem, acontece, e aí você vai ficando com a reputação como provedor até com a RBL. E o problema é que são muitas, né? Então, às vezes, você desiste de pegar as maiores, assim, as mais problemáticas, você tenta essa negociação, e às vezes, acontece que você perde IP mesmo. Esse IP aqui não serve mais para enviar e-mail, porque ficou suja em alguma RBL ou coisa assim. E a questão de segurança, como é que vocês lidam com isso? Porque e-mail hoje é meio que a chave para muita coisa que a gente usa na internet, né? Exatamente. Tudo isso que a Diana comentou aí, Bikin, SPF e tal, é usado. E antes disso, a gente tem um nível de segurança que o cliente precisa provar que o domínio é dele, né? E aí, é aquele, mais uma vez aí, o problema de segurança. O cara só queria mandar um e-mail, e agora ele tem que fazer, incluir um TXT no domínio com o hash, que a gente vai bater lá e com isso ele vai verificar o domínio é dele. Então, esse negócio de segurança é igual mudar de pista na marginal quanto você, desculpa, dando localização aqui de São Paulo, mas, às vezes, é muito rápido, você não está acostumado, você finge que vai e você volta. Então, segurança é isso. Opa, peraí, que a gente está atrapalhando as habilidades, os caras estão ligando aqui porque está muito complexo fazer as coisas. Então, peraí, tem que rever isso daqui. Tem um caso, em algum momento no passado, existia uma opção no nosso painel para poder habilitar e desabilitar o spam. Alguns clientes não queriam análise de spam e tal, a gente colocou essa opção lá. E há uns 2, 3 anos atrás, a gente falou, vamos remover essa opção porque o cara fica reclamando que está com problema de spam e, na verdade, a opção de spam dele está desabilitada. E tinha 3% dentro da base e estava com a opção desabilitada. E era muito pouco. Vamos falar, tira isso daí e vai dar certo. Pois, sei lá, desses 3%, 0,5% ligou para o suporte e foi suficiente para o caos na terra. O suporte da LocalWeb é próprio, é um andar inteiro lá na nossa sede e aí, e-mail é um dos mais, imagino eu, pelo, um grande produto tem maior suporte também junto com a hospedagem. Então, foi o suficiente para lotar e o pessoal falou, gente, faz rollback disso daí, que o pessoal está ligando, só falando disso daí. Então, assim, às vezes a gente, a gente acha que não vai dar nada. Não, vai melhorar aqui para o usuário, não sei o quê, mas a gente já aprendeu que trocar de faixa tem que ficar sempre de olho no retrovisor e devagar e com calma, porque é complicado. Caramba, inclusive, como que é esse desafio de lidar com um produto que qualquer alteração pode impactar milhões de pessoas, porque eu não faço a menor ideia de quantas pessoas vocês têm aí, mas é bastante, não sei se vocês podem falar também. Mas vocês têm algum esquema específico para testar e colocar as coisas em produção? Porque, como eu disse, qualquer coisa pode ter um impacto bizarro na galera. Isso é um problema com qualquer site antigo que os usuários já se acostumaram. Eu acho que todo mundo aqui já usou um site e, nossa, ficava aqui um botão e usava tanto e o cara colocou o botão atrás da tela e você tem que fechar e abrir e tal. Se é um produto gratuito, ok, né? Você tem que aceitar. Mas no LocalWeb, como o cliente paga e tem muito sucesso, às vezes, ele já está acostumado, já está na memória muscular do cliente, então a gente tem que adorar sempre com muito cuidado nas alterações. A gente coloca opções novas, estamos agora pensando em jeitos de liberar coisas novas para parte dos usuários para não ter esse tipo de impacto, para que justamente para a gente ver e será que isso aqui vai dar problema? Ah, legal, não deu problema para 5%, 10% deu problema? Também não. Aí a gente começa, então vamos para 20%? Ah, vamos. Tudo isso é sempre assim, é sempre alinhado principalmente com suporte e infraestrutura, que são a linha de frente ali da LocalWeb, que o suporte que atende literalmente o telefone, a mensagem no WhatsApp e o pessoal de infraestrutura que fica lá atendendo demandas de cliente, até acidentes que podem acontecer, o cliente apagou a caixa errada e sabe quando você clica e fala putz, apagando o negócio errado? Aí ele vai, liga para a LocalWeb, por favor, acho que eu paguei errado e tal, e aí cai no suporte, o pessoal orienta, o pessoal de infraestrutura que resolve esses problemas, então esse é mais ou menos o dia a dia nosso. O Infantil deve ser uma loucura. Bom pessoal, como a gente já mencionou algumas vezes aqui nesse papo, e-mail está longe de ser um produto novo, está longe de ser uma tecnologia nova, mas ele mudou bastante nos últimos 20 anos, principalmente com o poder computacional, capacidade de armazenamento e tudo mais, então o que mudou de principal que vocês tiveram que se preocupar mais no dia a dia? Uma curiosidade, o e-mail existe antes da internet. Olha aí. Acho que é DARPA, que foi a primeira ideia de internet que o departamento militar dos Estados Unidos inventou, já existia e-mail antes porque as universidades precisavam se comunicar de alguma forma. Então já existia e-mail antes de ter conceito de internet. O que mudou principalmente foi essa questão que a Diana falou muito bem aí do spam. Isso daí é o que dá mais trabalho para a gente e também com essa questão do spam você melhora o que o cliente recebe, mas aí tem as complexidades, tipo, o que é spam para o cliente A não é para o cliente B, o cara realmente quer receber aquela newsletter, aquela informação, já o outro não. E, além disso, todo esse controle de segurança que fica no nível mais complexo de infraestrutura, DNS, esse monte de buzzwords, a gente tem que pensar num jeito de transformar o cliente no super-herói. Falar, sabia que você acabou de configurar aqui um bequim, um TXT, e DNS e tal, caramba, fiz isso mesmo, olha só. Então, a gente tem que deixar isso, transformar nossos usuários em super-heróis nessa interface aí. Essa é a maior complexidade para a gente hoje. Eu imagino, cara. Pessoal, qual é o tamanho da equipe por trás aí do produto de e-mail? Bom, a gente tem duas squads hoje de e-mail, né? Uma squad é com o PO voltado para terceiros, então a gente fala de e-mail Microsoft e Google. Nessa squad a gente tem um PO, BA, UX, Tech Lead, dois devs, e a gente também tem o outro PO, né? Dentro de, também uma outra squad de e-mail com outro PO que é de e-mail local web e e-mail go. Essa ela é um pouco maior, a gente também tem BA, UX, Tech Lead e cinco devs. Fora isso, a gente também tem toda a nossa equipe de suporte, toda a nossa equipe de infra, tudo que fica também por trás, que também envolve aí o nosso time de e-mail. Exatamente. E a separação dessas squads, Basicamente, Meu Local Web e Meu Go são serviços feitos em casa, literalmente, né? Onde o pessoal do suporte atua bastante, o pessoal de infraestrutura atua bastante e o que a Júlia falou que são terceiros são serviços de software as a-services, né? Então tem Google Workspace, Office 365, Exchange, né? Que é essa outra squad ali. então são serviços mais redondos, Que já o cliente já chega querendo esse tipo de serviço, já está dentro do ecossistema da Local Web, então ele já tem um site dele aqui, ele já conhece nosso suporte, então ele não quer contratar o Workspace fora ou o Office 365 fora ou mesmo o Exchange, então ele já entra por essa outra porta. Dentro da, como a Júlia comentou aí, dentro do e-mail Local Web Meu Go também tem time de suporte, não tenho a menor ideia de quantas pessoas são, mas eu acho que é a maior time da Local Web, com certeza, e o pessoal de infraestrutura, Que estão em alguns níveis, né? Dá para dizer que suporte e infraestrutura trabalham muito juntos, né? Começa o atendimento juntos ali, independente do problema, vai escalando mais para o pessoal de infraestrutura N2, N3 e tal. É assim que a gente dá suporte a todo produto. Boa, e vocês estão com vagas em aberto no momento, pessoal? Eu trabalho no Local Web há seis anos, não existiu um ano que não tinha vaca. Mas não, não deixou todas as vagas, isso nunca, eu nunca vi isso assim. Só para deixar... É válido a gente citar aqui que o nosso produto é um produto que está crescendo muito, né? Aquele velho ditado de que, ah, e-mail, não está... E-mail continua crescendo, gente, cresce bastante. Então ele é um produto hoje que de ano a ano tem crescido 30%, né? Então, é um time que está em constante crescimento. Legal. Apesar de, como você falou, ser um produto antigo, antigo, né? Ser um produto que de certa forma mudou poucas coisas, mais ou menos entre grandes aspas aí que nem o Lauren tinha comentado, ele continua crescendo. Engraçado, né? E como que vocês mantêm um produto como esse intuitivo e simples de usar? Porque a grande maioria das pessoas que usam os e-mails não são devs, né? Exato, Gabs. Até porque em e-mail a gente fala aí de um produto onde os usuários não são pessoas necessariamente que super entendem de tecnologia, né? Principalmente porque hoje praticamente aí todo mundo tem e-mail, né? E no nosso time a gente tem uma UX, a Aninha, que é maravilhosa, que ela está sempre atenta a essas questões, né? De como deixar as palavras mais claras, como deixar o caminho mais óbvio possível. Além disso, além da Aninha, a gente também tem todo o nosso trabalho com pesquisa e NPS. E a gente também tem todos os nossos insights que a gente ouve o consumidor, né? A gente ouve o cliente, a gente ouve o que ele está querendo, o que é necessário para ele, tanto com essas pesquisas como com o nosso suporte também, né? E uma coisa que é muito curiosa é que por mais que o nosso usuário lá é uma pessoa que não entende necessariamente de tecnologia, que está enviando o e-mail, está querendo enviar um anexo, enviar um arquivo, a gente também tem um outro lado, que é os administradores do e-mail, que normalmente são pessoas que entendem de e-mail, que entendem de tecnologia, que são mais avançados. Então, a gente também precisa deixar a nossa tecnologia sempre com ferramentas avançadas e rápidas, porque a gente também tem esse público que está administrando lá por trás, né? Exatamente. E tem uma coisa legal aí que as novas funcionalidades, produtos de e-mail acabam vindo dos nossos usuários, porque eles constroem coisas que a gente não consegue pensar. assim, ele tinha necessidade, olhou o nosso painel e encaixou lá, por exemplo, clientes com domínios com mais de duas mil caixas, por exemplo. Nosso painel, claramente, não está adaptado a isso. Então, a gente está começando a dividir nossos clientes em alguns núcleos que têm necessidades específicas, mas é interessante que é como se o cliente gostasse tanto do Web System Local Web ainda vai funcionando bem, que ele constrói as coisas em cima do nosso sistema de e-mail e está criando novos produtos internamente na Local Web que esses clientes, entre aspas, nos ajudaram a criar, porque eles que implicaram a demanda, né? Então, o cliente disse, nossa, está lento o painel aqui. Poxa, está lento. Vamos analisar o problema do cliente aqui, né? Quando só mudando, voltando um pouco, então, o cliente ligou para o suporte, vai passando por infraestrutura e tal, chega o momento que chega no dev e fala, o cliente está falando que o painel está lento aqui e parece que está mesmo. Aí a gente falou, vamos lá, o painel está lento. A gente vai ver e fala, gente, o cliente tem 3 mil caixas postais. Eu estou até feliz que esse painel está abrindo porque a gente não tinha pensado para um volume tão grande. Ou, às vezes, não só o caixa postal, às vezes, o cliente tem muitos domínios, né? Então, é um crescimento que a gente teve que voltar um pouco para trás e preparar o nosso painel e mudar algumas coisas de infraestrutura e de arquitetura e desenvolvimento também para não só transformar o cliente final lá, um cliente que não tem conhecimento técnico e super-herói, como esse cara que administra múltiplos domínios e múltiplas contas também, facilitando, né? serviços de API para poder iniciar isso de maneira mais integrada, serviços de atendimento específicos para clientes maiores, né? O Local Web Pro tem um pessoal específico para isso. Então, é isso que a gente está se adequando a esses novos produtos que os clientes criaram dentro do nosso ambiente. E como vocês decidem evoluir esse produto pessoal, fazer alterações e principalmente na parte de interface, né? Que, como a gente já falou, é um produto que tem que ser intuitivo, tem que ser simples e impacta uma grande quantidade de usuários com qualquer alteração? É, tudo isso é bem discutido, né? Como a gente já citou aqui várias vezes, esse produto não é um produto que a gente consegue simplesmente mudar por ideia de um dia para o outro, né? Então, a gente tem a nossa equipe, né? Que BA, PO e o X. A gente conversa semanalmente para discutir todas essas questões de usuário, todas essas questões do que é necessário mudar, o que que precisa deixar melhor para o produto. O nosso objetivo é sempre deixar o e-mail como uma ferramenta de comunicação melhor, mais fácil, que ela seja boa para a empresa, que consiga agregar, que a comunicação flua, né? O e-mail, ele é uma ferramenta de comunicação, isso precisa fluir. Então, constantemente, todas as nossas decisões é a partir das nossas conversas de reunião, de pesquisa, ouvindo o consumidor, o que que é necessário, e aí daí a gente também tira tudo que vai ser necessário priorizar, né? Lembrando que é uma ferramenta de comunicação, que a comunicação tem que fluir, que o compartilhamento de dados tem que estar seguro e, principalmente, que tem que ajudar a companhia, né? É algo que precisa ser fácil, não é algo que tem que dar problema. Então, ele precisa ser fácil, precisa ser intuitivo, ele precisa ser bom de usar, ele precisa facilitar o seu dia. Então, é sempre ter isso como ideia, como mente, e seguir adiante. Só comentar a última coisa que a Júlia falou, acho que até complementando o que ela falou, que ela falou de pesquisa, né? A gente faz pesquisas com os nossos clientes, não esses clientes que eu falei que usam o serviço de maneira diferente, muitas vezes o PO e a UX ficam bem próximos desses clientes até de fazer entrevistas por call e ter o WhatsApp deles para que eles sejam literalmente beta testers, beta testers, as funcionalidades novas. Isso daqui é suficiente para você, a gente está pensando dessa forma, isso aqui atende você e tal. Então, a gente, porque eu vou ter meu viés na parte técnica, vou falar dessa forma, a gente faz mais fácil, dessa forma mais difícil, vai ter o viés de produto falando, ah, isso daqui é melhor por isso, é melhor por aquilo, mas quem manda em qualquer produto, o comércio é o cliente. Então, a gente sempre tenta, tem esse contato próximo do cliente, uma coisa cultural da Local Web desde quando a Local Web foi criada e se mantém até hoje. E parece que além de vagas em aberto, como a gente já falou, vocês têm alguns programas aí para trazer a galera, como é que é, como é que funciona? Bom, eu posso indicar dois programas que são feitos pela mesma empresa, que é a Campus Code. Eu estou aqui na Local Web graças ao Castor Dev, eu participei de uma edição exclusiva de mulheres, então, é um projeto muito bacana porque você não precisa ter experiência nenhuma na área de programação para conseguir trabalhar aqui com a gente. Primeiramente, tem várias etapas, tem um teste de lógica, se você passar no teste de lógica, tem vários desafios muito bacanas para você não ficar desamparado se você for um iniciante, é que a Campus Code fornece todo o material de estudo para você conseguir fazer esses exercícios. Você tem contato o tempo todo com os professores, com os outros, com as outras pessoas participantes do processo seletivo. Se você conseguir completar os desafios e for selecionado para a próxima etapa, a gente tem uma integraçãozinha e uma conversa com a IH no caso do Castor Dev, a gente não treina dev e você conversa com os dev-seiros do time. E após isso, se você passar pela etapa da entrevista, que é um foco super tranquilo com o pessoal, você tem a chance de conseguir um, como posso dizer assim, um treinamento. É um treinamento 100% gratuito pela Campus Code e lá você vai aprender tudo o que você precisa e, no caso, na edição que eu participei, eu acho que ainda é. É sobre Ruby on Rails, você aprende sobre boas práticas, você tem noção de como é trabalhar em equipe, porque a gente é dividido em vários times para desenvolver um projeto real e, após toda essa etapa, deve durar uns dois meses e pouquinho, a gente apresenta o nosso projeto para as pessoas da LocalWeb. Não sei se o Lorne estava na minha apresentação no dia, tinha muita gente lá e, após isso, a gente pode ser selecionado para trabalhar na LocalWeb. Foi assim comigo e com as meninas. Inclusive, tem um outro dev do time que participou do treinado dev e ele era veterinário, entrou no treinado dev e conseguiu e hoje ele está na Rebase. Então, são oportunidades incríveis e gratuitas e mesmo se você chegar na última etapa do treinamento e se você não conseguir a sua vaga, por exemplo, no caso do FersterDev é na LocalWeb, a própria Campus Code te indica para outras empresas parceiras. Então, teve meninas que participaram no meu processo seletivo que não entraram na LOCA, mas foi para o Itaú. Então, todo mundo que chega nessa última etapa consegue sair com emprego e é incrível, uma experiência incrível para todo mundo que é iniciante ou não e que é uma chance na área de tecnologia. A gente está na sétima turma do Quero Ser Deve. Começou em 2015, 2016, foi a primeira turma. Essa foi a única que eu não participei e é impressionante que tem, tipo, 800 inscritos, mil inscritos e mesmo quando não era remoto tinha gente que vinha do Natal e outros estados para cá e é legal que já teve, a Jana falou de veterinário, mas já teve ex-pilotos, ex-contadores, pessoas com 40 anos que estão falando, vou ser programador agora e é muito legal e a edição de 2000, a sexta edição, a Jana me corrigiu se estiver enganada, foi exclusiva para mulheres, mas todas as outras edições entrou pelo menos uma ou duas mulheres e não por causa de que já estava separada, não, foi porque no final elas se destacaram mesmo. então é um programa, a gente tem esse problema de formar profissional hoje no Brasil, né, mas a LocalWeb vem investindo isso daí desde 2015, 2016, quando começou o Quero Ser Dado. O legal disso é que a gente mostra, né, como a tecnologia cresce, como a LocalWeb cresce e com o nosso squad aqui de meio também cresce, né, cada dia mais, cada ano mais e a gente continua em constante crescimento, isso é muito legal. Muito bom, vamos deixar os links para as vagas, como a gente já mencionou e também para os programas que a galera falou aqui na descrição do vídeo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, muito enriquecedor esse papo, aprende bastante, de verdade. Valeu, Gabs. Obrigada, Gabs. Valeu, pessoal, até mais. E aí, curtiu esse vídeo, curtiu essa conversa, então o link para as vagas da LocalWeb, lembrando, está aqui na descrição. Eu vejo você no próximo episódio e vai aparecer um vídeo para você aqui daqui a pouco assistir, beleza? Beijo, jovem. Tchau, jovem. Beijo, jovem. Beijo. Um beijo, jovem.